Agora chegou a altura em que vamos saber o que está dentro dos tempos. Ah, então não é depois? Do quê? Deu-lhes uma pergunta. Deixamos para depois. Deixamos para depois? Ah, estás mais curioso que eu, afinal. Então fazemos agora. O quê? Ah, já? Então para aí que temos mais uma pergunta para te fazer. Onde é que te vês daqui por 10 anos? No mesmo sítio, ou seja, eu logo que o meu objetivo é fazer magia e encantar e é trazer, lá está, momentos de distração, momentos de felicidade às pessoas, por isso, onde quer que esteja, irei estar certamente a fazer isso, por isso, é por aí.